Direto dali, tomou distância, perna esquerda, o chute, passou por cima, quase, quase saiu, o ataque, o deu certo, o passe do Felipe Augusto buscando o Ian Rolim, dominou, meia esquerda, intermediário, o passe para Rodrigo Rodrigues, dominou, vai fazer o chute, travado, vai pela linha de fundo. Era o Nicolas, deu certo, olha a chance, Gustavo Coutinho dominou, tocou para Siloena, ponta esquerda, invadiu o Grandiara, vai bater para fora. Anderson Paraíba dominou para Canhoda, vai bater, o chute de longa distância, Marcelo Carné. O Paraíba, olha o Nicolas, conseguiu ganhar do Hernandes, vai levando, chegando o Grandiara, pode pintar o cruzamento, ele vai bater, dominou, tentou o passe, chega antes da marcação, mas nem sobra o chute do Adriano Júnior, direto pela linha de fundo. Gabriel, olha o CSA chegando por ali, o Marco Tônei, o chute de longe, foi direto para a linha de fundo, time do Botafogo chegando por ali, Siloena vai carregando, linha de fundo, ponta esquerda, vai deitar o cruzamento, não tinha ninguém para sobrar. A bola acabou passando por todo mundo, foi direto pela linha lateral, olha o Paraíba, Anderson Paraíba, dominou, puxou para a minha esquerda, perna, o chute! Defendeu, Marcelo Carné, quase, quase saiu o gol! Adriano Brando, tranquilidade para a defesa do Botafogo, mas olha a chance, Rodrigo Rodrigues vai fazer, defendeu, olha só para Felipe Augusto! S.A. vai para a cobrança por ali, o Marco Tônei, o deixou para Hernandes, cruzamento, Grandiara, olha o desvio, vai entrando! Defendeu, Lucas Ferreira! Nossa, aparece o S.A., cobrou rapidinho para Felipe Augusto, deu uma puxeta para a Grandiara, vai sair o gol, tem sobra, olha o chute de Diego Renan, meu Deus do céu! Parcialmente cheia, muita gente acompanhando o C.S.A., está valendo, rola a bola para o segundo tempo! Tinha uma jogada de contra-ataque, jogando dentro de casa, tinha uma jogada de contra-ataque no momento que o C.S.A. estava sofrendo uma certa pressão, se alguém tinha que sair, era o C.S.A., o C.S.A. conseguiu esses três pontos, muito importante! Depois de uma vitória na Paraíba para o Souza, agora, em mais um confronto com o Paraibano, encontrou outro paraibano no caminho, agora terminou vencendo, e aí muitos torcedores... Ele está, o Roney, ali mais perto, partiu a esquerdinha, cruzou direto para a área, o cabeceio da marcação, na trave! Olha o Botafogo, esquerdinha para a Roney, dominou, vai chegando pela ponta da área, vai chegar, invadiu a Grandiara, cruzamento! Quase, quase saiu o gol do Botafogo! Pedalou, esperou, o Diego Renan está aguardando, está por ali também o Didira, e está todo mundo parado. E ele passa pelo Diego Renan, Siloé, cruzamento, vai sobrar para o chute, chega, travando a marcação do C.S.A. Passou por todo mundo, sobrou no pé do Roney, dominou, passou, invadiu a Grandiara, o chute! Defendeu o Marcelo Cane, é incrível! Fechou muito bem o ângulo, lá vendo o C.S.A. Olha o contra-ataque agora, bom passe do Didira para o Rodrigo Rodrigues, se ele olhar do outro lado, está passando por ali, e o Lucas Marques, ele recebe, vai fazer, vai fazer! Está na rede! Gol! Vai chegando o Lucas Marques, cruzamento, o primoroso para o Rodrigo Rodrigues! Está na rede! Gol! Para acabar o jogo, autorizou o árbitro, falta Penegrosa para o time do Botafogo, partiu esquerdinha para o chute, direto pela linha de fundo!